Se fala que não, eu tô mentindo, eu já tô até sentindo Que esse ano não tem jeito, vamos conquistar um tipo Eu já sofri pelo flu, mas não sofro mais Agora tem um argentino que toda partida faz É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando Se fala que não, eu tô mentindo, eu já tô até sentindo Que esse ano não tem jeito, vamos conquistar um tipo Eu já sofri pelo flu, mas não sofro mais Agora tem um argentino que toda partida faz É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É o artilheiro gemancano Só jogar na área, deu no pé, ele tá marcando Pode ter certeza, vai ter título esse ano Fala qual que é o time que o flu não tá atropelando É que você tá rápida! Pujando pra cá, voando pra cá Não partilhe